Olá gente, estamos ao vivo agora para vocês do Facebook, qualquer que esteja aí, tá bom? Vamos abrir o programa, o programa vai ser gostoso e muito legal, vamos nessa! Onde está o amor? Não consigo descobrir, onde está o amor? Já lutei e não consegui, dizem que só a porra é a vida, mesmo que seja ilusão, Hoje eu sei que eu vivo sonhando, com o amor junto ao meu coração, onde está o amor? Eu preciso encontrar, onde está o amor? Rádio Subaé, 1080 Rádio Subaé Edson Silva Olá gente, muito legal com vocês mais uma vez, hoje 1º de fevereiro de 2020, uma satisfação, uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez, A vocês no Facebook, a vocês que estão ligados conosco, muito obrigado pela grande audiência Eu passei ontem, na última sexta-feira, dia 31, no centro da cidade e as pessoas comentando a respeito da audiência do programa Fiquei bastante feliz com isso, eu peço e digo, muito obrigado a todos vocês A vocês que vão ficar ligados conosco através do nosso WhatsApp, que é o 98864-4231 88864-4231 Às vezes tem pessoas de outros estados, que estão ligados conosco É o 7-5, tá bom? Eu sou Edson Silva, bigodinho de ouro E desejo para você, tudo em dobro em que você me desejar Edson Silva Olha gente, não humilhe ninguém Hoje, hoje você pode ter uma casa linda, um carro e status Mas lembre-se, ninguém é melhor do que o outro Tudo é uma questão de oportunidade E a vida? E a vida é como uma roda gigante Hoje, você pode estar aí no topo Mas ninguém sabe o dia de amanhã Isso é para você refletir Muito obrigado a todos E a partir de agora Programaço aqui com Edson Silva, o bigodinho de ouro Até às 5 da tarde, tocando o de melhor para vocês Vocês podem participar através do WhatsApp Se ligue aí, se inscreva aí no canal TV Mundo Aí no YouTube TV Mundo, só isso Obrigado gente O que é da noite e as estrelas O sol do lindo amanhecer Ele é a fonte de água viva Do universo a força e o poder É a luz que não se apaga A beleza dos lindos lá do céu Ele é a brisa mansa e calma O mais doce favo de mel Ele é a neve que desliza Pelas colinas, pra céu e escarcel É beleza infinita Que descortina no anoitecer do céu Ele é do fogo a chama viva A grandeza das ondas do ar Ele é o autor da própria vida E também dos montes do portão É os astros infinitos O Senhor de toda perfeição Ele é a nossa vida E quem tem que entregar Os pilares da criação Ele é o vento que sacode É lindo gente A paz do Senhor sempre com a gente Sempre tocando em nossos corações E isso é muito legal Eu queria Acima de tudo Pra vocês que estão ligados conosco Muito obrigado gente Uma abertura do programa de hoje E agradecer A todo o pessoal A toda a direção Da Rádio Subaé A Dona Rita Irugio O Senhor Pedro Irugio É isso aí Irugio Filho Alô Lucival Lopes Os colegas aqui da Rádio Subaé No programaço aqui com o Edson O bigodinho de ouro Nós queremos que você Que esteja aí Nos ouvindo E assistindo também Através da live Participe do programa Deixe seu recado O nosso WhatsApp é o 98864-4231 88864-4331 É o nosso WhatsApp da Rádio Pra você deixar o seu recado Seu recado Um texto Ou então um áudio Pra poder participar conosco Aqui no programa Nós observamos ali Que o áudio Ali tem muitos áudios Todo o pessoal participando Isso é muito legal gente Só tenho o que dizer Obrigado Obrigado meu Deus E obrigado a todos vocês Logo na abertura de hoje Vamos tocar duas músicas Do Roberto Carlos E logo depois Nós Vimos falar contigo Bater aquele bate-papo legal As pessoas que estão ouvindo a gente Com certeza vai ficar ligado conosco Nessa grande programação Aqui da Rádio Silva Air Ah, deixa eu dizer pra vocês É só você baixar aí o aplicativo O aplicativo Rádio Silva Air No Play Store E participe conosco Nessa alegria muito grande Que tá muito legal gente Tá legal? Vamos lá Que legal gente! Edson Silva Edson Silva Edson Silva Bigodinho de ouro Vamos nessa então São 3h20 agora Uma das melhores músicas Que eu gosto Do meu coração Roberto Carlos Aqui na Rádio Silva Air Você ama ele? Gosta dele? Amo as músicas do Roberto Como eu? Então bate-papo pra ele Que ele é sucesso Esse é o rei O sucesso do Brasil A vida inteira Aí vou deixar só um minutinho Enquanto eu vou aqui Pego um pouquinho de água Um cafezinho E retorno logo logo Tá bom? Tô aqui olhando aqui E olhando aqui Porque são São duas Uma gravando E outra Também a live aí Do Facebook É você do Facebook? Segura aí que daqui a pouquinho Um abraço pra todos vocês Fique sabendo Que eu também Andei sozinho E sem ninguém E na gravação lá de cá Eu vou dar uma pausa Vocês podem também Depois curtir Através do Youtube Valeu gente Deixa eu dar uma pausa No de cá Que legal gente Aí é o rei Roberto Carlos Muita gente fala Esse cara Canta demais Canta mesmo Canta mesmo Eu sou fã Do Roberto Olha pra isso Que legal né gente Que legal Que legal Que legal Olha pra isso Minha amiga Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender A ser gente Que legal gente Alô minha grande amiga Marilene do Nascimento A risada mais gostosa do Brasil Boa tarde Marilene Alô Marilene Eu acho que a Marilene Não está me ouvindo não Tá no ar Marilene Você está no ar Aqui na rádio sua é A Edith é Tá com a voz Parecida da Marilene Ô Edith Você está falando No ar conosco Aqui agora Olha Edith Eu tenho certeza Que você está aí Do outro lado agora E vai começar agora A votação Do especial De hoje Aqui na rádio Sul Baer Duas feras Uma vai ser dupla Entendeu O dupla E outra vai ser É Um cantor Que se foi Mas deixou Uma grande saudade Muito grande Entendeu É Deixa eu botar logo aqui Deixa eu anotar aqui Pera aí Pronto Aê Ô Edith Como é que está o bairro De você Mora Coronel Tá chique Tá chique Tá legal Tá legal Todo mundo me ouvindo aí Isso A audiência aí Está total né Com certeza Ô Edith Você é uma figura Que não tem jeito Ô Edith Tá ligado aí né Ah meu Deus do céu Ô Edith Deixa eu pegar um papel aqui Para montar o Aqui Edith Qual é a música Que você queria E queria abraçar Mais a quem A minha família A minha família Entenda Aquele negócio Não Tá chato A Coronel Ah E pede Pede Fortaleza Minha irmã É mesmo É Hum É sério André Rodrigues Hein André Rodrigues Né Isso Ah e a música E a música Que você tinha Tocado a você Amado Batista Amado Batista É Eita menino Que só gosta de amado Viu Claro O homem mais amado Da Bahia E é Aí todo mundo Gora de Amado Batista Aí né Ah meu Deus Edith Um beijo em teu coração Obrigado Viu Ótimo 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 Tá agora Você gosta da música Das músicas que estão Tocando no programa Gosto Tá legal Tá legal Tá 24 horas É mesmo menina Aqui na Rádio Silvaé Isso Ah tá certo O nosso telefone Tá aí Um beijo Edith Tchau 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 Ô Edith Oi Ótimo Você quer esperar Daqui a pouquinho Você liga Eu vou botar você Do ar E você vai escolher Qual o cantor Que você vai querer Tá bom Ok Ok Fica ouvindo aí Tá bom Tchau Tchau Essa é a amiga Edith Aquele abraço Angélica Malucia Angélica Ligado conosco Alô Eulália Aí em Salvador Que galera linda E massa Ouvindo a gente Assistindo também Através da live Não esqueça A nova gente Por favor Se inscreva aí No canal Na TV Mundo TV Mundo No Youtube Tá bom TV Mundo Só isso E o mundo Vai nos separar Alô 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 E esse povo maravilhoso Curtindo a rádio Subaé Aqui com Edson Silva O bigodinho de ouro Tô sem bigode Porque eu tirei Viu gente As pessoas perguntam Cadê o bigode Eu tirei Alô Alô João Eu sou o Batista Valeu amigo Obrigado Sucesso pra você Edson Daqui a pouquinho Se liga aí Que eu vou Já Para o WhatsApp Da rádio Subaé O WhatsApp É o 98864 4231 O povo participando E a se alegrando Conosco Nessa grande alegria Essa grande participação De todos vocês De todos os bairros De Feira de Santana Na próxima semana Eu vou falar com o Lucival Pra ele colocar Um brinde aqui Pra vocês participarem Com brindes Pessoas que vão Com certeza Estar aqui no programa E aqui tocamos de tudo Músicas novas Músicas antigas Sertanejo antigo Sertanejo novo Músicas bregas Que pra mim São músicas românticas O pessoal fala Músicas bregas Músicas românticas Essa aí mesmo O pessoal fala Que é música brega Eu não acho Isso aí Um abraço a vocês Meu amigo Um abraço Meu amigo André André Pimentel Que é da Nordeste Sentado ali Nos assistindo aqui Que Meu Deus do céu Obrigado meu irmão Que privilégio Segura aí Vai lá Alô minha amiga Marilene Vitória do Nascimento Tudo bem Marilene Boa tarde Boa tarde Boa tarde Marilene Será que Marilene caiu Meu Deus Deixa eu ver aqui Eu chamei Marilene No telefone Tá no telefone Será que ela desligou Meu Deus Já ligar depois Alô Meu amigo Paixão Paixão não esperou Tava no ar Tem dia ele Já foi saindo Com medo De falar no ar Né Paixão Aquele abraço Meu irmão Ai pronto Caiu Voltou Alô Boa tarde Boa tarde Quem tá falando Luísa Deixa eu botar teu nome aqui Luísa Ô Luísa Tu fala da onde Luísa Do Tomba Do Tomba Meu bairro querido Ô Luísa Oi Você tá ouvindo o programa E tá gostando do programa? Amando É mesmo Luísa É Ai todo sábado Tá ouvindo a gente Todo sábado Hum Deixa eu te fazer uma pergunta Qual é a música mais linda Que mais você gosta Qual o cantor que você mais ama Diga aí pra mim Roberto Carlos Ah o rei Roberto É De Roberto Carlos Luísa Qual é a música Que você mais gosta Detalhes Detalhes Mas agora eu pergunto a você Qual é a música que você queria Luzes da Ribalta Com Fernando Mendes Luzes da Ribalta É Fernando Mendes ou é Acho que é Fernando É Fernando Ah Você mora em que local aí do Tomba Porque o Tomba é grande né É Eu moro aqui na Ruitaúna Ruitaúna É Ah Tá certo Luísa Todo mundo ouvindo aí né Tá Todo mundo ouvindo Ah Obrigado minha filha Tá Você também Obrigado Tchau 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 Essa é a Luísa No bairro do Tomba Participando da grande audiência Da Rádio Silva É A audiência aqui é assim O sucesso do Brasil O da Lede aqui O pessoal que está através do Facebook Alô Lucilene Luciene 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 Souza Alô Quinha Cardoso Boa tarde Edson Tô ligado Alô Joilson Joilson Batista A galera aqui não para de curtir Marluce Angélica Que legal gente Esse é o cantor Fredson Duvido que você esqueça Na Rádio O Subaé 1080 São Três horas e mais Trinta e cinco minutos É conosco Aqui você ouve as melhores As gostosas Da tarde da Subaé Comigo mesmo Edson Silva O sem bigode Mas é bigodinho de ouro Vamos lá Fredson Duvido que alguém lhe dê O amor que eu lhe dê Olha pra isso Olha pra isso o povo Olha pra isso Olha pra isso Duvido que você esqueça Daquele momento Alô Cosme Alves Alô Ráxio Baer Ah então tá bom então Então tchau Obrigado Por que eu deixei marcas No seu sentimento Duvido que você esqueça Daquele momento Duvido que você esqueça Daquele momento Dovido que você esqueça Então tchau Devei Um Coat Dovido que você esqueça Devei Dovido que você esqueça Duvido que alguém lhe dê o amor que eu lhe dei Duvido que alguém vá fazer os carinhos que eu lhe fiz Duvido que você esqueça daquele momento Duvido que alguém vá fazer você me esquecer Por que eu deixei marcas no seu sentimento Duvido que você esqueça daquele momento Eu duvido, duvido que você esqueça daquele momento Duvido que você esqueça daquele momento Rádio Suba Edson Silva Edson Silva Midodinho Diogo É alegria, sucesso pra vocês, obrigado gente Muitas notícias no programaço de hoje Regina Duarte é criticada por Carolina Ferraz Ari Fontoura e Maitê Proença Entre outros Isso já virou já um ciúmezinho aí, né? Carlos Geilson se filia ao Podemos E tem pré-candidatura à Prefeitura de Feira de Santana lançada Ali porque sumiu ali na hora da internet, né? Secretário da Previdência estima a redução de filas no INSS em seis meses Vamos esperar e vamos ver Construção Civil Liderou geração de empregos em 2009 na Bahia com 11.551 postos Bolsonaro lista Dificuldades para trazer brasileiros da China É, o coronavírus tá demais por lá, viu gente? Anel define contas de luz Não terá cobrança extra em fevereiro E só lembrando disso que o povo está super chateado, zangado com a Embasa O povo está zangado com a Embasa É, teve muita gente em Feira de Santana chateado com a Embasa Porque o pessoal da Embasa, os recibos chegaram em suas residências Com o dobro do que a pessoa pagava Se a pessoa pagava 40, chegava 80, 86, 90 Que absurdo Aliás, aliás, isso aconteceu comigo também E com muitas pessoas dos condomínios de Feira de Santana Chegando 45 reais todo mês durante um ano De repente, subiu para 92 Eu digo por mim porque aconteceu comigo E fora, outras pessoas chegaram para mim Me procuraram e falaram comigo A Embasa, viu gente? Isso mesmo E olha que muitas pessoas vão procurar, sabe o que? O Procon daqui de Feira de Santana Que absurdo! Que absurdo! Praticamente 100% 100% Se você pagava 40 E vai pagar 92 Pelo amor de Deus, gente O que é isso? Virou o que? O salário mínimo O salário mínimo Foi reajustado hoje Dia 1º Para no dia 30 ao final do mês As pessoas receberem Por essa quantia Claro que não pode aumentar demais Porque também é uma lozão Aí fora é muito grande Então Para os cofres públicos Seria um baque, claro Agora Praticamente 100% E tem pessoas E tem pessoas Que vão pagar Mais de 100% É a Embasa É a água E olha que tem pessoas Que não gastam nem muito, viu gente? Sai, vai trabalhar Chega em casa à noite Toma seu banho, vai dormir Toma banho de manhã E sai, só chega à noite Eu não consegui entender Ali, ó Falando da Embasa O WhatsApp aqui da rádio Começa ali, bombando ali, ó Que absurdo Que notícia incrível, né gente? Irmão Irmão de mulher morta Do carro Junto com marido E filho Conta detalhes Do apartamento Da família Após o crime Deixa eu falar uma coisa Para você aqui Que depois nós damos Esta notícia Está em todas Aqui é no De Folha Todo crime é descoberto Vocês já perceberam? As pessoas matam Matam Faz o possível E depois descobrem Pensam que não vai ser descoberto Não tem como não ser descoberto Em Feira de Santana Em Feira de Santana A polícia militar A polícia civil Entendeu? Todos os crimes Que acontecem em Feira Com o tempo é descoberto E não está demorando não Matam achando Que não vai ser descoberto E depois descoberto Diga uma coisa Cuidado Está pensando em matar? É melhor o seguinte Converse Deixa para lá E cada um vai ver sua vida Acabou Se você não está sentindo Aquela condição De viver dentro de casa Sai Cadu para o seu lado Gente Eu tenho isso Ah não dá certo? Cadu para o seu lado Já foi Cada qual faz sua vida lá Ah mas está me provocando Está me provocando Passando minha Em minha frente Estou lá com o cara Deixa lá meu irmão Amanhã quem vai Quem vai pisar no tomate maduro E a pessoa lá Ou você é homem Ou você é mulher Ó Vá fazer sua vida Ah meu pai não me aceita assim Ah minha mãe não me aceita assim Pelo amor de Deus Sai Vai trabalhar Vai ficar sempre ali Sendo sustentável Sempre ali 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 Não ter posição nenhuma Que isso? Agora Matar Pra que? Mata Sua família amanhã É prejudicada A verdade é essa Quando a pessoa mata A família é prejudicada Sabe por que é prejudicada? Eu vou dizer por que Porque Seus filhos Sua irmã Seu irmão Sua mãe Seu pai Quem for de sua família Não tem possibilidade nenhuma De chegar em nenhum lugar Ninguém quer conta As pessoas se afastam Ninguém quer dar emprego A uma família De uma pessoa que já matou Roubou Fez tudo isso Porque fica com medo Daquela pessoa lá Que tem problemas Não é questão De discriminação Não A questão é medo Hoje Essa é a pura realidade Da vida Gente Pense Conte de 1 até 10 Se ligue Vá viver Sua vida É melhor Melhor coisa Tá bom gente? Edson Silva Edson Silva Amigodinho De ouro Vamos lá gente Sucesso É uma alegria E muito sucesso Pra vocês Vamos lá Com mais uma Ela mentiu Para você Mais um sucesso Esse é um dos maiores Compositores Do Amado Batista Aliás Parece até com ele Viu Esse é o Reginaldo Sondré Demais esse cara Vamos lá Ela mentiu Para você É um dos maiores Vamos lá gente Sucesso TV Mundo Ativar Alô Coisão Você tá falando Acabou Marlene Tá certo Ah foi né Tá bom Obrigado Teve rindo que você viu Com o aumento Que legal né Ela apontou Você já é o número 3 É o cara roubado Viva com ela Não vou ser E eu não quero mais nem saber De viver em mim